Até parece que não nos tínhamos visto. Bom dia! Como é que estás? Estou bem. Claro que passou por mim no corredor. Aqui, senta. Não vê nada. Passou por mim no corredor. E achou que tu eras o João Montias? Não, achou que eu era um... Vadiu. Eu não sabia quem era, não olhei. Eu estou. Espetacular. Está um senhor. Olha um senhor. O que é? E tu mudaste ali um bocadinho de visual. É curioso, não é? Porque tu ali estás a vestir... Está com ar sério. Estás a vestir assim cores mais escuras. É. Ah. É. Disseram que tinha que ser assim. Não, é importante também mudar a imagem, não é? É mais à francesa. É um programa de sábado à noite. Fatinho, uma camisa para mim. Já não tens 20 anos também. Mas muito perto. Estás 20 ainda. Fizemos um grande programa de televisão. Mesmo. Grande em duração ou grande em qualidade? Fizemos um grande em qualidade. Fizemos um programa para a família. Sim. Que vai ser visto do mais novo ao mais velho. A minha filha vai estar em casa a saber responder às perguntas. Isso é giro. Que os concorrentes, por causa daquela adrenalina toda, não sabem muitas vezes. Que os concorrentes muitas vezes, muitas vezes, não sabem. São perguntas relativamente simples. Nós temos, por exemplo, uma torre de memória, em que tem jogos do género, repita o padrão. Garfo, colher, faca, garfo. E eles... Mas o que é que os baralha? É aquela coisa? É a roda. Aquilo se tem 8 minutos para responder a 16 perguntas. Sim. Dá cerca de 30 segundos por... Mas eles respondem com a roda em movimento? Não. Eles começam. Vai começar o jogo. 3, 2, 1. Começa o jogo. Eles vêm para cima. Ficam lá no alto dos 10 metros de altura. E há uma contagem decrescente. E eles vêm assim... E param em frente a uma torre. Pois é, aí é que têm que responder. Param em frente a uma torre e têm que responder. Respondem, bloqueiam, saem outra vez. Já percebi. É porque aquela roda vai chocalhar o cérebro. Vai, vai. Olha tão giro esta foto. Está giro. Portanto, quero dizer que a pessoa... Não. Mas há pessoas a chorar... A pessoa tem que usar da concentração e desconcentra-se nesses movimentos toda a roda. Exatamente. Tem que ser... Tem que ser muito focado. Muito focado. Tem que ser muito, muito focado. E choram. Há pessoas que choram. Não, há histórias muito emotivas. Uma das coisas que o programa tem é... Nós temos as VTs dos concorrentes sempre, que vamos conhecendo os concorrentes antes de entrar. E percebemos que os prémios fazem falta a muita gente. Não é um mero concurso de pergunta-resposta? Não. Não. É emotivo. E temos momentos muito especiais no programa. Temos momentos em que nos rimos perdidos às gargalhadas. Temos outros que nos emocionamos e trouxemos pelo programa. Há aqui uma coisa muito importante. Eu penso que é o primeiro projeto que tu apresentas sozinho. É o primeiro. E então? E está a ser bom. Não, não, mas eu quero saber como é que foi antes de começar. A colina. Antes de começar foi... Perdozismo. Estava um bocadinho ansioso. E em que é que isso se reflete? Suam as mãos? Ficas com dor de barriga? Não, reflete-se numa coisa muito boa, que é a concentração. Claro. Eu não sabia, fui completamente ao desconhecido. Eu sabia o que era o programa, mas não sabia a mecânica, como é que tudo funcionava. E fui muito bem... Vi, mas é diferente. Estás a ver o produto final do que estás a fazer. E foi muito bom. Deu para me concentrar. Tive um apoio muito grande por parte da Warner. Que é produtora, não é? O que eu senti foi... Porque já tinhas trabalhado. Sim. No Apanha Se Puderes. O que eu senti foi que tive liberdade para fazer aquilo que eu queria. Mas é importante, não é? E tornei o programa um bocadinho meu. Deu para me ajudá. Muito obrigado.